E aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal, mano, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um bug, não, bug não, um truque lá no modo treinamento lá pra você fazer lá, muito legal, muito bacana Mas antes, mano, eu estou revoltado Olha, olha esse daqui, mano, a incubadora, lua sangrenta voltou Free Fire novamente colocando coisa rara no jogo, mano Eu não tenho nenhuma skin, né, pra falar, mas, porra, é muito injusto isso daqui Atualizou Free Fire, baixou um negócio lá E... deixa eu coletar aqui Tá, pega, filho, 44, vai me mareando Sai, goiaba Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como subir no negócio lá, sem aloque Ai, meu Deus, sem aloque e com aloque Sem aloque, mano, é meio que impossível, mano Por quê? Porque você só vai conseguir, meu parceiro, quando não tiver mais ninguém no mapa lá Só depois de um monte de tempo, não tiver mais ninguém pra te atrapalhar Eu vou sobrar mais umas 5 pessoinhas lá e se fazer amizade Com aloque é muito mais fácil Eu vou mostrar pra vocês aí, ó, vai tá passando Que eu consegui subir com aloque lá no negócio Eu fiz amizade com mais 2 pessoas que sobraram E, mano, os caras ficaram tentando lá, véi E eu falando, miséria, só com aloque, doido Eu fiquei com dó, mano Vamos começar aqui, vamos entrar Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal, rapaziada E me segue lá no TikTok, mano Pra mim chegar logo a 30 mil seguidor lá Eu só clipo partes da live do Nobru Que são engraçadas Eu clipo, edito Partes inéditas da live dele, principalmente Quando ele tá lá com o pai dele, mano O pai dele e eles são muito engraçados, mano Os dois se parecem muito doidos Tu é doido Pegar um SVD Deixa eu pegar aqui um sensator Isso, isso, isso Sem aloque eu vou tentar fazer rapidão, mano Mano, eu tenho que tentar fazer rapidão, mano É por causa que eu fui nos primeiros a entrar, tá ligado? Vai, vai, miséria Vai, miséria Mano, deve ter gente aqui Mano, é só aqui na garagem aqui, mano Além de ser meio que impossível É muito chato, mano Com certeza eu já vou morrer Ó Eu descobri isso faz tempo Mano, quando chega o negócio do Free Fire A primeira coisa que eu faço é tentar Aí o cara chegando aqui, o cara chegando aqui Vou manter o rabo, filho, não é Tá miséria, o bicho é violento Bom, rapaziada Só se você ser Bem marido Só se você ser bem rapidão, mano Ser um dos primeiros Já ir atrás, já comprar arma E já entrar no bagulho, tá ligado? Depois que você pega Ó lá, já vou morrer, ó Fala Agora eu vou mostrar com Lá no negócio lá com a Loki, tá ligado? Beleza Agora lá, lá No negócio lá Marido Rapaz, ficar dois dias sem jogar é ruim, viu? Igual o Nobru fala, mano Free Fire é igual o futebol, mano Pra você pegar o jeito Esses negócios Você tem que jogar uns negócios antes, mano Ó lá, ó Ui, ui, ui Ué Ó, mano Toma no ar E eu ouvi um vídeo, mano Lá no Tik Tok Que o cara sobe no lugar mais impulsivo Ele sobe aqui em cima, mano Ele faz uma escada, velho Com o bagulho Ui, ui Ui, tá porra Tá porra Você viu isso? Não Não, a Nossa Senhora Ó, olha isso aqui Bugou, hein Bugou, hein Ó, até não tá assistindo meu dedo Nossa Senhora, mano O celular tá muito ruim Mas se vai tudo se f... Fala da... Nossa, a Loki tem que carregar Ela não tá assistindo, mano A tela Não tá assistindo, meu Deus Rapaz, é um lugar muito bom pra ficar, ó A Loki carregou, rapaziada Bora Seja o que Deus quiser Consegui, consegui Oxi, tem um cara ali em cima, mano Tem um cara aqui em cima Mas vocês viram, né, rapaziada Ah, mano O cara quis fazer amizade Cara, minha, não Ó, o cara Oxi Ah, não Vou fazer amizade com esse cara aqui, ó Que ele é mais inteligente Ele é do demônio Do capeta É boot, é boot Não, a Loki Impossível Impossível Mentira Consegui, rapaziada Eu consegui Eu consegui Seus trouxas Eu tô louco Maria, ó a tela Não sentindo o dedo Bom, rapaziada É isso Deixando o vídeo por aqui Vou até sair dessa porra aqui, mano Toma lá É nóis Valeu Falou E fui Tamo junto É nóis Deixa o like aí Doidão